Novo passaporte brasileiro começa a ser emitido em setembro. O documento terá 13 marcas d'água, fundos visíveis apenas com luz ultravioleta, imagem fantasma espelhada do titular e identificação biométrica para evitar falsificações. Nas páginas internas, haverá ícones com imagens de espécies da fauna e flora brasileiras. Além da foto colorida, o documento terá uma imagem codificada com os dados biométricos. Todas as informações serão protegidas por um laminado de segurança. De acordo com o Ministério da Justiça, não é obrigatório trocar o modelo antigo ainda válido pela nova versão que também terá validade de 10 anos. E o valor para a emissão do documento será mantido, segundo o site da Polícia Federal, em R$ 257,25 para a versão comum e R$ 334,42 para situações de emergência e urgência. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.